Faz um pouco mais de 20 anos que eu dou aula de piano e teclado, e nesse tempo todo eu observei que tem algumas coisas que praticamente todo iniciante faz. E essas coisas dariam pra ser evitadas facilmente, tirando algumas e adicionando outras. Isso você teria um resultado muito mais rápido e muito melhor. E ó, esse resultado melhor é independente do seu objetivo, que é tocar por hobby, tocar em casa, tocar numa banda e aonde mais você quiser. E pra te demonstrar isso, essas coisas que todo iniciante faz, eu vou usar de exemplo aqui a música Believer, do Imagine Dragons. Então vamos lá, a primeira coisa que todo iniciante faz é tocar uma música por tocar, tipo, tenho as notas, tô lá repetindo as notas, e não trabalhar a criatividade. Como assim? Aqui no caso dessa música que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, tudo que tá em preto seria a versão original da música, digamos assim, o arranjo original, vai. E o que tá em vermelho aqui são coisas a mais que você pode adicionar pra dar um charme na música. Então vamos ouvir aqui primeiro como seria a versão em preto, a versão tocada ali, normalzinha, ó. Só com esse trechinho já dá pra você entender. Essa nota que tá em vermelho é um negócio que a gente chama de apogiatura. Você pode até levar pra um conceito mais teórico, isso não ser uma apogiatura propriamente dita. Mas aqui a gente vai facilitar a sua vida com todos os conceitos. Então você pode pensar isso sim como uma apogiatura. E aí o seguinte, o que que é isso? É antes de você chegar na nota, então por exemplo, minha melodia aqui começa num lá, eu passo por outra nota antes bem rapidinho, ó. Olha como dá um charme pra coisa toda, ó. Antes era assim. E agora ficou assim, ó. Ou melhor ainda, ao invés de você tocar as duas notas, você pode esbarrar na tecla, ó. Toca uma antes e vem, esse conceito vem do blues, por sinal, ó. É uma técnica emprestada aí do blues e outras técnicas. Então quando você faz isso, ó, você tem uma sonoridade aí mais diferente e um charme. Por mais que você seja iniciante, isso daqui dá um... Opa! Tá acontecendo alguma coisa diferente ali. Vou ouvir de novo, ó. E você pode fazer isso na outra parte. Antes a nota era Ré, eu faço Dó Ré rapidinho, ó. Olha como muda o sentido da coisa. Pensa que isso é um detalhezinho que vai somando, somando, somando e as coisas vão aumentando, né. De pequenas coisas ali você vai transformar numa coisa maior ainda. Então vamos continuar a música aqui com mais exemplos, ó. E aí quando eu vou pra esse acorde aqui de Sol sustenido meio diminuto, tem uma parte aqui em vermelho ali que tá Ré, Dó, Ré. Esse conceito aqui também a gente vai pegar emprestado na música clássica, que é chamado de bordadura. A bordadura é quando você pega a nota que você vai tocar e antes você toca a nota, aliás, da melodia, toca uma pra trás e uma pra frente. Bordadura inferior, ou você pode tocar a nota da melodia, uma pra frente e voltar. Mesma coisa aqui, tem algumas regras que você tem que levar em consideração. Então aqui a gente vai pedir licença para a música clássica e vamos fazer de um jeito mais solto só pra não dificultar a sua vida. Se você quiser saber mais detalhes da parte técnica, da teoria, coisa toda, eu falo disso no meu curso online. O link tá aqui na descrição. Então continuando, a gente faz o seguinte. Ao invés de eu tocar só isso aqui que seria a parte em preto, ó. Eu vou fazer a bordadura inferior, então eu vou fazer, ó. Ó como fica diferente, ó. Antes era isso. Agora ficou. Esse mesmo conceito dá pra gente ver mais ainda na pauta de baixo. Olha como era. Antes era isso aqui, ó. Lá, Dó, Lá. Só isso. E aí eu vou colocar uma bordadura inferior em cada nota. Ou seja, vou tocar o Lá, Sol, Lá. Depois quero o Dó, que é o que tá em preto. Dó, Si, Dó. E aí sim vou pro Lá. Olha como já dá um charme pra coisa toda, ó. Parece que você criou ali um super arranjo, um super negócio diferente. Imagina você iniciante. Tocar isso e depois tocar isso. E aí eu sei que você tá pensando, pô, beleza, mas eu sou iniciante, ainda não consigo, não tenho essa destreza ainda. Beleza, o papel é você treinar isso daqui até que você consiga e começar a implementar isso aqui no seu dia a dia. E esse mesmo conceito eu fui espalhando pelo resto da música, ó. No próximo compasso, minha nota principal, que é a que tá em preto ali, ó, é o Mi, ó. Seria isso aqui. E aí eu fiz uma apogiatura cromática aqui, ó, Ré, Ré sustenido e Mi antes de chegar no Mi. Então antes era assim, ó. Agora ficou, ó. Ré, Ré sustenido pra chegar no Mi. Outro compasso ali onde tem um acorde de Fá maior, mesma coisa, né. É a repetição, na verdade, daquela bordadora inferior, só que em cima de um acorde de Fá ao invés de um acorde de Lá, ó. Antes era. E agora ficou, ó. Beleza. E aí, nesse último acorde aqui, ó, tá vendo que tem uma chave aí e tá escrito outros. Você pode também pensar em coisas mais livres, como por exemplo, um arpejo. Um arpejo é quando você pega a nota de um acorde e ao invés de tocar todas juntas, você toca uma de cada vez. Aqui no caso desse acorde, ele é Sol sustenido, Si e Ré. Então imagina que nesse outros aí eu quero fazer uma coisa bem livre, que combina com o trecho da música, ou que eu tô pensando, sei lá. Alguma coisa diferente do que tá escrito, diferente do que a banda tá tocando e coisas do tipo. Então eu toco aqui, ó. Tocai o arpejo, ó. Exatamente as mesmas notas do acorde, ó. O acorde aqui tá na mão esquerda só pra você ver as notas. E aí fui descendo. Não tô muito preocupado se tá no tempo certo com a mão esquerda, se vai encaixar. Importa que eu tenha aquele espaço ali, eu toco as notas ali naquele espaço e foi. Tá tudo bem, ó. De novo, ó. E aí, continuaria de novo na música. Viu como que dá o charme? Isso aqui eu esbarrei mesmo, não foi um arpejo, não. Isso daqui dá uma maneira diferente da gente tocar. Aliás, se você quiser ter esse PDF aqui que eu tô usando pra dar aula, é só você ser membro do canal. Como faz, o link tá aqui na descrição. E aí, beleza, você colocou as notas adicionais, você colocou aí as suas inflexões melódicas, que são essas coisas que a gente tá colocando, mas não adianta você fazer isso daqui e toda hora fazer a mesma coisa, tudo igual. Porque aí o que era diferente acaba se tornando comum e acaba indo do mesmo princípio. Então um outro erro aqui que é muito comum de acontecer é toda hora tocar tudo idêntico, tocar tudo igual, tudo igualzinho em todas as repetições. Ah, tem música aqui assim? Beleza, tem música aqui assim. Mas lembra que aqui no nosso caso a gente quer pensar diferente, a gente quer sair fora da caixinha mesmo. Então se você quiser fazer isso, você precisa ter ali na mão algumas opções. Aí cabe você julgar se aquilo ali ficou bom, ficou feio, se aquele momento serviu, e por aí vai, acho que você entendeu a mensagem. E aí, pensando nessas coisas diferentes que você pode fazer pra não ficar tudo igual, é primeiro você pensar na dinâmica, em querer dizer alguma coisa, ou seja, começa a música mais baixinha, e vai crescendo aquele momento que você acha que tem que passar alguma coisa. Isso é a dinâmica, né? Infelizmente se o seu piano, o seu teclado não tiver tecla com sensibilidade, você toca fraco, você é fraco, forte, você é forte, isso aqui você não vai conseguir fazer. Mas uma outra coisa que você pode fazer caso o seu instrumento não tenha isso, é fazer variações nas notas, ou melhor, adaptação nos tempos das notas. Aqui é a mesma partitura que tá aparecendo na tela, só pra ficar mais visual, e se você reparar, tem algumas notas ali que eu coloquei um X na mão esquerda. Isso significa que em alguns momentos que você vai achar que a música precisa de um respiro, que você quer fazer alguma coisa diferente, você vai lá e simplesmente não toca aquela nota. Aqui, o primeiro compasso antes era assim, ó. Toquei todas as notas, mas essa última nota que tá com um X, não vou tocar. Então fica, ó. Olha como já deu um sentido de quebra, já mudou a coisa toda. E acredita, conforme você vai tocando, 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 numa música inteira, isso faz uma baita de uma diferença. No segundo compasso, eu peguei o do meio. Ali onde tem o Fá, que antes era... Ao invés de eu ficar repetindo só a nota aqui de cima, eu posso quebrar o padrão, ó. Eu posso fazer isso aqui duas vezes, que é a parte que tá em vermelho. Olha como já soa diferente também, ó. E essa parte, como tem muita nota na mão direita, eu não quero fazer nada na mão esquerda. Então eu fui lá e coloquei dois X na nota aqui da mão esquerda, pra você ter ali uma sonoridade diferente. E aí você vai aplicando esse conceito na música inteira, nas partes que você achar que você tem que ter uma sonoridade diferente, ou até mesmo quando você enjoar. Não repete sempre a mesma coisa. Vai testando coisas diferentes, até pra você ter no seu vocabulário aí de opções e de coisas pra fazer. A gente vai fazer mais coisas, mas olha como já soa até aqui, colocando essas notas a mais e não repetindo toda hora igual. Olha como fica, ó. O terceiro ponto que vai te ajudar a pensar e melhorar mais ainda a sua música, o que você tá tocando, é não pensar em blocos. Pensar no instrumento de uma maneira mais horizontal. Então como assim? Você tá tocando na mão esquerda o tempo todo, Lá, Dó e Mi. Você toca o Lá primeiro, depois você faz Dó e Mi. Lembrando que aqui é o exemplo dessa música, você aplica na sua música aí. Ou seja, um acorde de Lá menor. Pensar em blocos é você pensar que isso que você tá fazendo é exclusivamente pra essa região. Tem alguns momentos, algumas músicas, algumas coisas de harmonia que você vai ter que pensar em bloco mesmo. Mas aqui nesse caso, no caso do arranjo, é legal você pensar nisso aqui espalhado pelo instrumento. Então ao invés de você tocar essa nota Lá aqui, você pode de repente fazer ela oitavada aqui e mover a sua mão aqui rapidinho pra cima pra continuar fazendo o acorde. Ah, meu piano, meu teclado tem mais teclas. Você pode fazer o gravão aqui, ó, e vir aqui pra cima. Nada impede de você dar esses saltos. Olha como soa. Antes era assim, ó. E aí ficou. A música já cresce, a música já ganha mais vida, ela dá mais sentido. E o que eu fiz aqui foi literalmente pegar a mesma nota e colocar ela em outra região. Uma outra coisa também muito legal que você pode fazer, a música vai repetir em algum momento, vai repetir várias vezes, você pode unir tudo, que é começar com uma dinâmica mais baixa, uma oitava pra cima. Literalmente tudo mesmo, ó. Ah, beleza, já deu essa parte, quero pra outra. Claro que você tem que construir uma historinha ali, você não pode do nada aqui e já bater lá. Pode ser que vai ficar meio estranho. Então você tem que ir usando a dinâmica a seu favor, que é justamente, ó. Vai crescendo. Uma nota aqui, ó. Faz mais sentido quando você constrói, né? Pensa que você não pode chegar pra uma pessoa do nada e dar um berro no ouvido dela sem contexto. Aqui é a mesma coisa. Se você tá bravo com alguém, você tem que começar explicando o porquê. Aí foi o caso de você berro ou não, né? Bom, enfim, isso é outra história. Acho melhor não berrar. Mas vamos voltar aqui. E aí, tudo isso que eu te contei até agora, você vai chegar no quarto item, que é um grande problema. É que é o seguinte. Beleza, entendi. Entendi que eu posso colocar uma pujatura, posso colocar uma bordadura, posso ter uma visão mais horizontal do instrumento, posso ali variar os tempos, cortar nota, mas eu não consigo tocar. Não consigo fazer isso. Então, o que adianta? Minha mão não responde. E aí que a gente chega num tipo de estudo que eu gosto de chamar de lupa da dificuldade. A lupa da dificuldade, ao invés de você tentar tocar tudo e não conseguir, é você pegar só aquele trechinho que é um problema pra você, e aí você isola ele e fica repetindo até você conseguir. Por isso que é uma lupa. Você pega aquele trecho, dá uma aumentada nela, dá um zoom, e aí entende o que tá acontecendo, resolve o problema e vai. Quer ver um exemplo? Vamos supor que aqui na minha música é um problema eu tocar o Fá aqui embaixo, repetir o acorde aqui em cima, voltar pro Fá aqui embaixo, e repetir o acorde aqui em cima. Vamos supor que eu não tenho essa técnica na mão, isso aqui é difícil pra eu fazer. O que eu faço? Eu treino só isso aqui. Só essa mudança. E vou aumentando o tempo, ó. Vou aumentando o tempo até eu conseguir, conseguir, conseguir. Beleza. Tá feito? Vou juntar as duas mãos e vou ver como isso fica. Vamos ver como isso soa, ó. Devagar. Problema resolvido. Sinal que eu consigo tocar. E aí você vai e coloca num contexto. O que é que é no contexto? Tocar a música mesmo, ó. Beleza, você resolveu aquele problema e foi pra frente. Não faz, não comete o erro de toca a música inteira, errou uma parte ali lá na frente, ou mesmo quase no início, volta tudo e aí toca de novo. Porque quando você volta e chegar naquele parte ali, naquele trechinho da música específica que você errou da primeira vez, possivelmente você vai errar de novo da segunda vez. E aí você vai ficar assim, lupando isso, lupando, lupando, não vai conseguir tocar, vai achar a música difícil, vai se desmotivar e vai vender o seu teclado no mercado livre. Então como essa não é a ideia, é que você consiga tocar, vai com calma, coloca aí a lupa da dificuldade em tudo, vai trecho por trecho que você vai ver que isso vai dar uma diferença absurda no seu estudo, no seu jeito de tocar. Ah, mas fazer isso vai demorar, não é tão legal? Sim, você pode fazer isso e ter resultados realmente diferentes, resultados realmente bons, ou continuar fazendo tudo o que você já faz e não ter resultado. E aí você escolhe. E falando em resultados, a gente chega exatamente no nosso item de número 5, que é tempo de estudo. Também é extremamente comum comentário tipo, ah, peguei a música que tentei tocar e não consegui, beleza, muito difícil, bora pra próxima. Não é assim, você precisa de um tempo ali pra você estudar aquela música. Não é porque você não conseguiu de cara que você não vai conseguir tocar. E isso acontece com todo mundo. Pianistas megas famosos aí, superconceituados, demoram às vezes meses, às vezes anos pra tocar um trecho de uma música, a música inteira. Isso acontece com todo mundo. É claro que dependendo do nível da pessoa, muda o nível da dificuldade. Mas acontece com todo mundo. Você isolar tudo isso que eu tô passando pra vocês são coisas que são validadas há anos. coisas que eu aplico, amigos músicos aplicam, já vi gente muito famosa aplicando. Então assim, são coisas que realmente dão resultado. Então é só você aplicar e querer fazer. Um bom jeito de você estudar isso, estudar com qualidade e saber o que você tá fazendo, é dividir por grupos de estudos. Esses grupos de estudos servem pra você trabalhar vários assuntos, mas de uma maneira que você aproveite o máximo possível daquele tempo que você tem disponível. Vamos ver um exemplo prático aqui. Você tem 30 minutos pra estudar por dia. Eu acho que pra quem tá começando, o ideal mesmo seria estudar no mínimo 30 minutos, uma hora por dia. Como eu sei que nem é todo mundo que tem essa motivação, esse tempo, vamos pegar aqui 30 minutos. 10 minutos você vai estudar de técnicas, de exercícios pra destravar suas mãos. Tem vários aqui no canal, é só entrar na playlist aqui, exercícios que você vai encontrar um monte. 10 minutos. Beleza. Nos próximos 10 minutos, você vai colocar alguma coisa ali que vai fazer parte do seu desenvolvimento como um todo, que vai ser a linguagem. Você vai melhorar a sua linguagem. Então vamos pensar, pô, a minha leitura de partitura tá muito ruim. Então você pega esses 10 minutos e treina só leitura de partitura. Pega a partitura mesmo e vai lendo como se fosse um texto, em voz alta, lá, mi, ré, ré, dó, ré, pra te ajudar a melhorar. Beleza, partitura não é mais um problema, coloca de repente um estudo de harmonia. Você treinar todos os acordes e todas as inversões, coisas pra te fazer ajudar também na sua parte prática. Isso é bem importante. Coisas que não são tão teóricas que vão te ajudar na parte prática. Então foram mais 10 minutos. E os 10 minutos restantes, você vai trabalhar o repertório, que é as músicas que você tem vontade de tocar. Tipo o que a gente fez aqui com essa música. Então trabalhamos o repertório, pegamos todas as técnicas. No nosso exemplo aqui, vamos trazer esse exemplo dos 10 minutos pra essa música. Vamos supor que a oitava é um problema pra você. você treinar isso aqui de uma maneira que fique fluente, que você consiga fazer. Então isso aqui vai ser o seu estudo de técnica. Você vai criar estudos pra isso, que você consiga desenvolver a sua mão esquerda. Foram 10 minutos. Nos outros 10 minutos seguintes, são os minutos que onde você vai usar pra entender quais são as lógicas, quais são as técnicas aqui por trás. Então beleza, eu tô usando aqui uma bordadura, eu tô usando aqui uma pojatura, tô montando um arranjo com um arpejo, tô colocando outras técnicas, eu preciso enxergar o instrumento na horizontal, enfim, você usa pra aprimorar essas coisas e entender o que você tá fazendo. E os 10 minutos finais, você coloca a mão na massa e vai tocando. Muito, muito, muito importante. Usa um relógio, usa um cronômetro, acabou os 10 minutos, para e vai pro outro assunto. Porque isso faz com que você ali tenha um aproveitamento maior ainda do seu tempo. Meu, você sabe que você tem 10 minutos pra resolver aquilo. Não deu, vai ficar pro outro dia. E também nada impede de você modificar um pouco esses grupos. Então vamos supor, ao invés de 10 minutos de técnica, eu vou usar 15 minutos de técnica e 5 minutos de partitura. E o resto pra música. E assim você vai moldando. Se for grupos muito longos, tipo 20, 25 minutos, considera fazer um intervalo de um grupo pro outro. Então 25 minutos de técnica, 5 minutos de intervalo, e depois mais 25 minutos de conhecimentos gerais, 5 minutos de intervalo. E assim vai. E ó, todos esses grupos, essa maneira que consiste esse método, eu falo muito sobre isso no meu curso online, milandrou.com.br, você encontra todas as informações. E por aqui pelo canal, dá uma olhada nesse outro vídeo, onde eu te dou dicas de como você aprender o teclado, o piano, sozinho. Começando absolutamente do zero. E ó, se inscreva no canal. Não custa nada pra você, tem muito conteúdo, e me ajuda um absurdo. Inscreva, deixa o like. Valeu, e até a próxima.